Apesar dos amigos, boa noite. É um prazer ter a oportunidade de nos encontrarmos aqui através deste canal de comunicação, que possibilita através de um meio virtual, através de um vídeo, a capacidade de desenvolvermos reflexões e mantermos interconectados em uma possibilidade, em uma capacidade, em uma busca de algo mais amplo. Algo mais amplo para além da conjuntura física que nos circunda. E, nesse sentido, nós fomos convidados a desenvolver aqui hoje uma reflexão que tem por título O Mito da Caverna e as Obras de André Luiz. A minha formação é uma abordagem filosófica. Portanto, tal como fomos convidados a essa reflexão, nós seguiríamos um pouco desse norte. Talvez muitos se perguntem, mas por que desenvolver uma reflexão filosófica, uma vez que estamos a promover uma análise e um elemento doutrinário, com uma tônica religiosa, no sentido mais amplo da palavra? Mas é importante remetermos algumas obras da codificação, obras estruturais, tal como o Evangelho segundo o Espiritismo, em que, na introdução, a partir do tópico quarto, nós temos citações feitas por Kardec, demonstrando as premissas fundamentais do pensamento de Sócrates, do pensamento de Platão, como precursores da ideia cristã, como precursores, portanto, do próprio Espiritismo, que você pode perceber no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente nesse tópico que faço a menção, quando Kardec afirma categoricamente o homem chegou a um ponto em que a luz emerge por si mesmo, de sob o alqueire, está maduro bastante para encará-la, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Por sua vez, na obra de Platão, que foi discípulo de Sócrates, nós temos, dentro da obra República, um livro em si que trata unicamente dessa alegoria. É importante que façamos uma distinção. Confesso que a forma, a expressão mais adequada a utilizarmos aqui seria a alegoria da caverna, e não exatamente o mito. Por quê? Porque há uma diferença. A linguagem mítica é belíssima. Ela é, por vezes, pautada, ancorada, numa tradição oral, repleta de simbologias, de significados, e de tônicas outras, que não segue exatamente uma abordagem lógica. Muitos tendem a pensar o mito como uma mentira. O mito sendo algo que oculta a verdade. No entanto, o mito tem proposta de falar sobre a verdade. E todo cuidado com essa palavra, obviamente. Ele tem a intenção de falar sobre a verdade. A intenção, ela é profunda. mas não necessariamente a razão consegue elaborar. E nós temos, desde a gênese de nossa cultura ocidental, na Grécia Antiga, os inumeráveis mitos que interrelacionavam-se com os elementos da natureza, os elementos da vida comum, tentando explicar e dar sentido a esses elementos. Tal como a nossa Via Láctea, a Via do Leite, o Caminho do Leite, que está pautada exatamente numa arcaica, na mitologia grega, cheia de sentido. E aí vai a dica para os interessados a pesquisarem o mito da nomenclatura, que deu origem à denominação da nossa galáxia, da Via Láctea. Cita esses elementos para percebermos que o mito, ele tenta citar, comentar, trabalhar alguns elementos. No entanto, ele não tem condições lógicas, profundas, para devassar esses elementos que ainda são tanto quanto distorcidos à compreensão mais profunda. E assim, a alegoria que está presente também dentro da abordagem mítica, ela é exatamente uma expressão mais leve. Ela é uma expressão, portanto, floreada, alegórica, figurativa, simbólica. Ela compõe, sim, a abordagem mítica. Mas o mito, ele pretende sempre transmitir. Então, é um conhecimento, um princípio ou uma tradição de saberes. Nesse sentido, volto ao que dizíamos, a alegoria da caverna de Platão, o filósofo, ele lida com o imaginário, supondo indivíduos trancados dentro de uma caverna e que, de certa forma, um desses consegue libertar-se dos grilhões que o atavam àquela circunstância desde seu nascimento. Portanto, tudo o que ele conhece são nada mais do que sombras projetadas ao fundo de uma caverna. e ele consegue, então, soltando-se desses grilhões, ir para fora daquele ambiente úmido e escuro. Obviamente que a luz vai ofuscar seu campo de visão, mas depois de um pouco de sofrimento, de desconforto, ele se adequa, ele consegue se adaptar à luminosidade e consegue, então, ver cores até então nunca vistas, formas nunca percebidas. E ele fica espantado com tudo aquilo. A sua consciência política, ou seja, a sua vinculação com os demais que estavam naquele mesmo ambiente, faz com que ele se veja conclamado, portanto, desejoso de voltar e convidar esses indivíduos a saírem das sombras que os atavam a uma imagem simplória, reduzida do que seria, portanto, um um mais amplo. E assim, para espanto dele, ele sofre muitas afrontas, ocorrendo, inclusive, um perigo de vida, saúde, física, pois o chamavam de louco, um sujeito efêmero, que foi contaminado, contagiado, e está, portanto, baseado na loucura, na insanidade. Bom, na obra Libertação, de André Luiz, pela pena de Francisco Cândido Xavier, nós temos na introdução da obra um comentário, uma abertura, ou devemos dizer, um prefácio de Emmanuel, e para ser mais preciso, datado em 22 de fevereiro de 1949, que tem por título, essa introdução, esse prefácio, Ante as Portas Livres. ali é feito uma correlação com a alegoria da caverna, e é demonstrado como um indivíduo consegue sair de um determinado patamar em que se encontrava, acreditando que o mundo se resumia exatamente onde ele sempre esteve. e não é pouca surpresa quando ele consegue perceber que o mundo é muito maior. E assim, da mesma forma, ele retorna aos seus, poderíamos dizer, compatriotas, e os chama. Vamos conhecer e nessa introdução os personagens simbolicamente ali são peixes de um determinado reduto d'água. E para conseguirem sair daquele lugar era preciso que fizessem alguns exercícios, exercícios de mudança de comportamento, pois muitos deles estavam já bem gordinhos e não conseguiriam passar por uma fresta onde permitiria ter acesso a um curso d'água e seguir para amplitudes muito maiores do que a região simplória, cômoda em que se encontravam. E, não é de espantar também, nós temos aí nessa introdução, nessa abertura, nessa correlação, que os peixes que estavam naquela localidade também não simpatizaram com a proposta, se viram ofendidos, é um absurdo, o que existe é exatamente isso que percebemos se você está iludibriado, você está ensandecido. Por que essa correlação? Alegoria da caverna, as obras de André Luiz, fazendo, portanto, uma interconexão com a nossa vida cotidiana. Se nós pensarmos e perguntarmos a qualquer indivíduo o que é o mundo, nós nos veríamos a afirmar que o mundo é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu percebo, é aquilo que pode ser capturado pelos meus sentidos. Tato, olfato, visão, paladar, audição, enfim, aquilo que eu posso captar. E aí, eu te chamo a pensar comigo uma coisa, se você, em correlação com uma criança, numa terra idade, digamos, cinco, seis anos, se colocando a observar o sol, a nossa estrela maior, observando que nós temos o leste, o oeste, o nascente, o poente. Numa observação de um dia, você perguntaria a essa criança, quem se move? É o sol ou é a terra? A criança, levada pelos seus sentidos mais básicos, de percepção, sem dúvida alguma, ela iria dizer quem se move é o sol. E você diria a ela, não, não, não é o sol que se move, é o nosso planeta que ele tem uma movimentação, obviamente, você usaria as linguagens simbólicas e alegóricas tão próprias da fecha etária de uma criança. Mas, enfim, você tentaria explicar e seria um tanto quanto difícil para essa criança aceitar a sua explicação, porque isso conflita com aquilo que os olhos e a percepção imediata dela traz. como assim eu tenho que acreditar em algo, a Terra se movimenta, eu não percebo movimentação alguma. Por mais que pareça simplória essa reflexão, eu te convido a perceber a força dessa inter-relação com a nossa vivência íntima. Assim como é conflitante a consciência, a dimensão cognitiva de uma criança compreender algo que será divergente da sua percepção imediata, o difícil não é compreender algo que vá para além da experiência sensorial de vida, de cotidiano que nós experimentamos. Quando nós encontramos nas obras de André Luiz inumeráveis relatos, demonstrações, explicações, sobre a denominação, o plano espiritual, nós estamos recebendo elaborações, relatos, com uma riqueza simbólica considerável. Por que eu digo riqueza simbólica? Porque nós não podemos levar todos os únicos elementos numa abordagem literal. a literalidade ela peca contra a capacidade racional e reflexiva. É bem cômodo nos ancorarmos na literalidade, porque eu posso apontar o dedo e dizer não, aqui está escrito assim. É mais fácil, é mais cômodo, assim como os peixinhos no reduto d'água, é mais cômodo estar naquele espaço sem muito esforço, alimentando-se de larvas e outros elementos ali daquela localidade, dormindo nos charcos, é mais cômodo. Fazer exercícios, minimizando, portanto, a capacidade de reflexão, anestesiando a angústia e aí está o ponto da beleza, a meu ver, da doutrina espírita, que tem na sua ancoragem fundamental também a filosofia, como capacidade de livre reflexão, como capacidade racional de analisar, de refletir, de aprofundar. E a beleza da obra Libertação, bem como de diversas outras obras de André Luiz, nesses relatos que diz na riqueza da simbologia, nos oportunizam situações de inumeráveis reflexões, desde que estejamos dispostos a sair de uma zona de conforto. A vida é muito mais do que os meus sentidos conseguem perceber. A vida é muito mais do que uma conjuntura biofísica. Ah, mas é difícil entender e compreender isso porque eu só tenho estes sentidos que me permitam voltar àquela analogia que utilizei da criança. assim como a criança. Ao observar o movimento do astro-rei, ela somente tem por referência os seus sentidos, mas ela é levada ao alimento cognitivo, a confrontar os sentidos e ampliar a sua compreensão sobre uma parte minúscula desse universo, que é o nosso sistema solar. E assim vamos aprendendo, ressignificando e ampliando a nossa percepção. E é uma beleza muito profunda na simbologia. Vou usar a expressão bem simples porque ela não tem data de validade. A beleza das simbologias apresentadas na linguagem cristã em inumeráveis livros, nos diversos livros, ela é rica, ela é profunda e bem podemos perceber com toda clareza a simbologia da qual se utilizava o Cristo para trazer informações que seriam complexas àquela compreensão infantil dos indivíduos naquele contexto sociocultural, naquele momento antropologicamente falando, da cultura que se encontrava. E o Cristo se servia justamente de modelos da cultura patriarcal. Deus é pai. Ele se usa e se serve de elementos da criança da infância. Ele se serve da figura do pai que é protetor, que acolhe tal como na expressão da parábola do filho pródigo para mostrar que o Deus, que a divindade, a deidade, que Deus é amor, é ágape, que está numa dimensão muito mais significativa do que a nossa percepção mais imediata. Enfim, a riqueza da simbologia, repito, não tem data de validade. E assim, quando eu tenho uma percepção, eu a trago a partir do meu campo de referência, a partir de minha base cultural. E isso é perfeitamente compreensível. Assim como no relato de inumeráveis médiuns em percepções extrasensoriais, em percepções espirituais, a tônica, ela é trazida a partir da base cultural em que nos encontramos. E o professor Hipólite León de Mizar de Rivail, conhecido como Allan Kardec, nos ensinou a usar a capacidade reflexiva ou a expressão lógico reflexiva, como professor de matemática que era, a analisar elementos e verdades que estão apresentadas prontas, dadas e constituídas, para que possamos ampliar o nosso campo de reflexão. E muito antes de nos engessarmos em estruturas arcaicas e até, diríamos, pré-estabelecidas, é ter a capacidade de se esforçar para compreender, ampliar, sem a vaidade de uma dimensão cognitiva que tenha uma pretensa ou a pretensão de conhecer algo que está, por vezes, muito além de sua capacidade. me vem à mente a imagem de um arco-íris. A beleza de um arco-íris apresentando-se nas suas cores, o indivíduo que não tivesse um conhecimento básico, ele olharia para esse fenômeno e desejaria conhecê-lo mais e tentaria se aproximar do fenômeno, se aproximar fisicamente, chegar próximo do fenômeno. Eis que, para o espanto dele, quanto mais ele tenta se aproximar, a mesma distância também permanece. Justamente por quê? Porque é um fenômeno óptico. Eu uso esse exemplo para percebermos como há elementos que estão muito além de uma mera compreensão imediata. É preciso esforço, é preciso dedicação, é preciso aprofundamentos e números. Assim como, nesse exemplo, se o indivíduo quiser conhecer o fenômeno do arco-íris, ele precisará inevitavelmente estudar a óptica, entender que ali o que se dá é nada mais do que a refração de cores que estão em ondas que não podem ser percebidas pelo nosso campo de visão comum, que elas conseguem se dividir pelas gotículas de água, acontece, portanto, essa refração e o que todas as sete cores que estão contidas dentro da luz branca não são percebidas, mas com a refração as ondas se subdividem e a gente consegue vê-las justapostas. E por que da formação do arco no arco-íris? Porque a terra não é plana. E assim, uso essa referência do arco-íris para percebermos o quanto de conhecimento já está por detrás desses saberes. a obra da codificação espírita, ela tem uma profundidade que estamos muito distantes de compreenderem profundidade. Eu não digo isso meramente por demagogia ou para ovacionar, não, mas para dar o crédito. é preciso compreender o esforço que foi o trabalho de Allan Kardec ao reunir, por exemplo, dentro da obra do livro dos Espíritos, um aglomerado de informações aparentemente desconexas e sem sentido e dar a elas uma coerência lógica e racional. e obviamente não se deu da mesma forma na primeira edição, tivemos segunda edição, terceira edição, ou seja, as percepções, algumas mudanças, algumas alterações que foram se dando pela percepção de necessidades. Por quê? Porque não está engessado. A beleza da reflexão ela nos é possível, mas é preciso trabalhar. É preciso, portanto, esforçar. não dá para nos atermos às percepções imediatas dos nossos sentidos e acreditar que o mundo é apenas isso. Estamos vivendo um contexto creio que para muitos de vocês, assim como para mim também, inimaginável. Uma pandemia que faz com que ressignifiquemos todo o nosso comportamento social a nossa circunstância de trabalho, de atividade. E aqui nos encontramos exatamente nesse formato de diálogo justamente por respeitar as medidas de segurança salutares e necessárias nesse momento para evitarmos contágio e coisas outras. Enfim, essas circunstâncias nos levam a perceber a fugacidade da existência. Muitos poderiam dizer não, mas a vida não pode ser apenas isso. Portanto, apegar-se a enigmas, a simbologias ou elementos que vão para além de uma percepção sensorial, isso é sintomático de um desespero. Um desejo, tal como diz Freud, um desejo de eternidade, um desejo de profundidade, um desejo de perpetuação frente à sensação de um findar, de um deixar de existir, fenomenologicamente falando, deixar de perceber e ser percebido. Mas não estamos aqui a falar de simbologias como uma linguagem aberta que nos convida a essa reflexão. Estamos aqui, exatamente, a falar da riqueza de elementos que nos possibilitam percepções muito profundas e que não são totalmente apreendidas por um campo de cognição convencional. As obras da codificação estavam historicamente constituindo-se, as obras básicas estavam constituindo-se em um contexto de um iluminismo. A busca, portanto, na era do esclarecimento de uma razão para iluminar todas as circunstâncias da sociedade. Allan Kardec, matemático, professor, estudante também da gramática, Allan Kardec estava embebido nesse contexto, nessa circunstância histórica, mas há uma beleza aí que é sui generis. Allan Kardec, ele teve contato, portanto, foi discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi, ele segue a linha reflexiva, a abordagem da filosofia da educação de Jean-Jacques Rousseau, em que o sentimento tem papel crucial na capacidade de compreensão de inúmeros elementos. nas obras de André Luiz, nós encontramos inúmeros relatos de situações pautadas em profundas complexidades no elemento da reencarnação, da história de indivíduos vinculados a pugnas, a lutas profundas que tiveram início em tempos remotos, mas que continuam a se perpetuar, continuam a acontecer em séculos para a frente. A luta, portanto, a inter-relação, indivíduos agalfinhados na sua percepção imediata, no meu ponto de vista, inúmeros desses relatos nos são apresentados. E, assim, nós podemos perceber que o elemento da vida está para muito além do que a percepção da única cognição é capaz de compreender. Voltando, portanto, ao que dizia a pouco sobre a abordagem teórica em que Allan Kardec também está inserido, quando Jean-Jacques Pussauds a introdução da obra Emílio ou da Educação, ele usa a seguinte expressão antes de pensar eu sinto. Antes de pensar eu sinto. Portanto, se eu sinto o sentimento, a percepção da sensibilidade não unicamente biofísica, mas do afeto humano, ela tem um profundo papel no desenvolvimento da minha compreensão de mundo e bem como das coisas que estão à minha volta. Esse elemento do sentimento, da sensibilidade, ele é crucial. Na fundamentação teórico-filosófica de Platão, nós temos a razão levado ao ápice, razão como capacidade de controle, como capacidade de domínio das sensações, dos vícios, a razão como a capacidade de levar o indivíduo à arete, à vivência ética por excelência, a fazer com que a alma pudesse ter uma condição mais ampla, sendo, portanto, senhora da existência, e não o oposto. Mas, ao longo de tempos, nós vamos percebendo oxigenações dentro da reflexão que nos trazem maleabilidades que são muito saudáveis. destas questões podemos pensar. Há um texto de Freud bastante interessante que ele escreve em 1917, cujo título é Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise. Ali Freud está mostrando por que a psicanálise era dificilmente compreendida, não era uma questão de cognição, porque era didaticamente fácil explicá-la. ele afirma ser exatamente algo do campo do sentimento, do campo, portanto, do ego, das verdades pessoais e individuais. E assim ele demonstra, ele nos mostra, os três grandes golpes que a humanidade sofreu no seu narcisismo. O primeiro duro golpe, esse é o termo que Freud se serve, o primeiro duro golpe se dá, portanto, com Copérnico, pois nós acreditávamos que éramos um planeta que estava no centro de uma constelação, de um sistema, e tudo girava em torno de nós. E com a concepção heliocêntrica, depois, posteriormente, aprofundada também por Galileu, e tantos outros teóricos, nós pudemos constatar, por análises, por cálculos geométricos, pudemos perceber e fomos convidados a sair desse ponto de narcisismo e a nos reconhecermos como mais um dentro de um aglomerado de significações. A percebermos que não podíamos mais falar de centro, pois falávamos de um universo numa amplitude inimaginável, e nós não estávamos sendo, portanto, circundados por todos. Nós não éramos o centro do universo. Fomos convidados a nos desalojarmos dessa postura egóica, narcísica. O segundo duro golpe, Freud atribui à compreensão do evolucionismo de Charles Darwin, onde nós nos acreditávamos sermos o ápice da criação, os seres criados diretamente pela Deidade, portanto, os queridos e preciosos. Não estou desconsiderando que não sejamos, mas é preciso entender isso numa complexidade muito mais abrangente, pois a teoria da evolução demonstra que somos seres da natureza. E isso nos foi muito importante, pois nós nos percebemos como integrantes de todo um ecossistema, diferentemente de um contexto da modernidade como o Francis Bacon, que desejaria, portanto, com a força da lógica, fazer com que a natureza gritasse os seus segredos. Assim, nos colocando naquele contexto fora de de todo um elemento de uma constituição ambiental. Agora, nós nos percebemos humanamente falando dentro desse sistema e nós, por vezes, sofremos inumeráveis efeitos do que nós ocasionamos, causamos à natureza. Portanto, fomos convidados a repensar que a beleza da doutrina espírita nos traz informações de elementos evolutivos no universo, portanto, vegetal, animal, mineral, até chegar ao elemento da razão no ominal. E o terceiro duro golpe é atribuído, por fim, ele vincula isso à psicanálise, por ela confrontar uma concepção cartesiana, ou seja, penso logo sou, a minha razão não é ela a detentora da plenitude e a totalidade do conhecimento. Há elementos aí que fogem à minha compreensão cognitiva, tal como o sentimento e percepções outras. Eu cito esse elemento para percebermos que as obras de André Luiz por vezes provocam em nós determinados impactos, mas que nos convidam a aprofundar estudos, a refletir, a entender que é muito importante que saiamos de uma zona de conforto, pois de uma maneira simbólica, de uma maneira análoga, são relatados, apresentados, descritos trazidas informações sobre a vida, a continuidade da existência em planos dimensionais distintos e a gente bate cabeça por vezes a entender o que é plano espiritual, o que é céu, é lá, é aqui, não estamos falando de dimensão espaço-temporal, estamos falando de dimensões que coexistem, que se interrelacionam, não estamos dentro da doutrina espírita a buscar, a trazer, a desenvolver uma reflexão simplória, mas a buscar elementos que possam arejar a nossa reflexão e perceber que as outras culturas e perceber que os determinados outros elementos simbólicos cheios de significado também têm as suas verdades e eu estou convivendo com todas estas outras verdades e não seria saudável que eu me entendesse como o mais sábio de todos e eu retomo portanto as expressões do antigo Sócrates de Atenas só sei que nada sei se nós nos acreditássemos sermos detentores de um saber aqueles que vão puxar à frente a evolução da humanidade nós não conseguiríamos dar o feito porque a arrogância seriam chumbos em nossos pés é portanto usar é fundamental é importante usar de nossa sensibilidade de nossa afetividade para buscar as inter-relações e os elementos da reencarnação relatados em tantas obras de André Luiz nos mostram que a correlação do campo de afeto é o que possibilita a mudança de perspectiva portanto é muito importante que saiamos de nossa zona de conforto para buscarmos medidas que sejam capazes de ultrapassar a minha percepção cognitiva imediata e a minha percepção sensorial mais básica para entender também pelo coração diversos outros elementos que nos conclamam a mudança de nós mesmos pois o mundo terá uma rota paulatinamente desenvolvida mudada e alterada também com a alteração das consciências e assim a alegoria da caverna de Platão nos mostra a condição o exercício o esforço para sairmos das trevas da ignorância e que possamos ter essa coragem essa ousadia de confrontar a nós mesmos sem empáfia sem arrogância sem a pretensão adoecida de desejar conhecer mais mas não cada qual seguindo a tônica que manda o próprio coração encontrando-se contribuindo com a obra da evolução da humanidade seja dentro da doutrina espírita seja dentro de outras ressignificações religiosas simbólicas mas acima de tudo sejamos irmãos sejamos fraternidade sejamos uma humanidade eu vou deixar aqui a dica de um filme baseado num romance do Carl Sagan que tem por título contato com a Judy Foster fica aí a dica para que possam assistir brincando aí com essas expressões aí astronômicas do universo nós vamos sem nenhum spoiler mas na obra é possível perceber como a ciência tenta ler aquilo que a razão imediata não consegue como a religião interpreta esses elementos portanto a simbologia a poesia é esse elemento da alma humana que nos possibilita respirarmos arejarmos a nossa compreensão mais profunda abramos-nos portanto as reflexões e eu agradeço a atenção de vocês que estiveram conosco nessa pequena abordagem vocês podem ver no link que está escrito abaixo no meu nome a EFOS que é o nome da Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Filosofia em breve muito em breve nós apresentaremos aí alguns cursos de estudo em Filosofia caso você sinta-se interessado entre em contato no nosso Facebook no site para que você possa acompanhar conosco esses estudos filosóficos nesse momento de pandemia refletindo sobre a angústia e as dimensões do humano portanto repito mais uma vez os meus agradecimentos deixo aqui a minha gratidão e estejamos sempre juntos nesse elemento de fraternidade de humanidade saúde e paz para todos nós boa noite e aí o